Olá amigos da TV Mundo Maior, começa mais um programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre depressão com o doutor Alejandro Vera. Doutor Alejandro é médico-psiquiatra e também faz parte da Associação Médico-Espírita de São Paulo, onde atua como secretário. Vamos acompanhar a entrevista. Esse tema é muito interessante, porque existem aqueles que defendem a ideia de que tem se diagnosticado demais porque o homem tem perdido a capacidade de entristecer. Inclusive existe uma obra, um livro, agora não me recordo o autor, mas que tem o título A Tristeza Perdida. Esse é um ponto. Existem aqueles que defendem essa ideia, de que fato o homem não está conseguindo lidar com esse sentimento de tristeza. Existe um outro ponto que de fato a prevalência da depressão tem aumentado de forma assustadora. Inclusive é o segundo transtorno no mundo todo, contando todas as doenças que mais atingem as pessoas. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrando que em 2020 a depressão vai ocupar esse primeiro lugar, ela só perde para as doenças cardiovasculares, como doenças que mais atingem o ser e mais incapacitam para se manter no seu dia a dia, manter as suas funções. Então daqui a alguns anos acredita-se que nós vamos atingir com a depressão esse primeiro posto. Tem esses dois aspectos. E de fato, o que nós temos percebido é que existe um diagnóstico excessivo da depressão, isso dentro de uma vivência. As pessoas têm tido dificuldades para lidar com sentimentos muito íntimos, sentimentos naturais do ser humano, que entre eles há tristeza. E existe um outro quadro que é diferente da tristeza, que é a depressão, que não está vinculado só a esse sentimento natural do ser, mas que envolve uma série de outros aspectos. Então acredito que as duas coisas estão acontecendo. Existe um diagnóstico que está sendo feito de forma excessiva, mas existe também, do outro lado, um aumento da depressão, um aumento dessa síndrome que tanto incapacita o ser. E que diz respeito também a esse nosso momento, de um mundo globalizado, de um mundo que busca as coisas de uma forma muito imediata, que exige muito de um indivíduo e assim por diante. E as nossas dificuldades íntimas em lidarmos com todas essas questões históricas, culturais e assim por diante. A depressão acaba envolvendo, além da tristeza, que pode ser um dos aspectos da depressão, não só o único. E às vezes o indivíduo que busca um acompanhamento médico, ele nem cita a tristeza como um dos fatores que pode estar vinculado à depressão. Mas a tristeza pode ser um deles. A falta de prazer nas atividades que ele já mantinha anteriormente. Então ele gostava de praticar um esporte, ele tinha o prazer de trabalhar, de estar com a família, de brincar com os filhos e assim por diante. Isso já não lhe está dando mais prazer. Esse é um ponto interessante. A falta de vontade, a falta de iniciativa, a dificuldade de executar aquilo que ele planeja para o seu dia a dia. Alterações do sono que podem estar acontecendo, seja porque ele tem dificuldades para iniciar o sono, ou porque ele acorda muito cedo, ou porque começa a ter despertares noturnos. Então envolve questões mais vegetativas, que envolvem a questão do sono, que envolvem a questão alimentar. Então, um aumento da fome, uma diminuição da fome, dificuldades para se cuidar, tomar banho, cortar cabelo, e assim por diante. Questão de autocuidado mesmo. São vários aspectos que vão se relacionando. Isolamento, a questão do chamado choro fácil que nós colocamos, ou seja, o indivíduo de repente quando ele se vê, ele está chorando, ele está se emocionando, sem nenhuma causa, entre aspas, aparente. Ele fica mais frágil, ele vai se sentindo mais frágil. Com prejuízos importantes no seu dia a dia. É claro que existem diferenças, existem desde os quadros mais leves e até os quadros mais graves. Mas o indivíduo começa a perceber que esses sentimentos, que essas alterações que vão ocorrendo no seu íntimo estão atingindo no seu dia a dia, na sua relação com o emprego, na sua relação com a família, com a esposa, com os filhos, e assim por diante. E num período assim relativamente considerável, um período maior do que duas semanas, por exemplo, a gente já consegue pensar num quadro depressivo, que pode ir desde leve a mais graves. Existe uma gradação aí. Podem. Podem apresentar e apresentam. E também tem aumentado a prevalência de prevenção em crianças. Claro que a criança tem dificuldade de verbalizar o que ela sente. Ela não vai trazer para você, dificilmente ela vai colocar para você, mãe, estou triste, não estou conseguindo me cuidar. São outros aspectos que são observados dentro de um quadro depressivo de uma criança. Às vezes ela fica muito irritada, ela começa a ter algumas alterações comportamentais, em que o pai mais atento vai percebendo que é diferente daquilo que ela vinha mantendo. O quadro muda um pouquinho, mas que pode indicar que existe um quadro depressivo na criança. E tem aumentado. A prevalência tem sido cada vez mais alta, também em faixas etárias inferiores. A questão do mau humor, a questão do estresse, sendo algo crônico, a dificuldade de eu lidar com esse estresse, com essas dificuldades do dia a dia. O humor, como que eu lido com isso? Eu lido com o meu humor, eu ligo com o mau humor, eu me queixo o tempo todo. Isso vai cristalizando esse tipo de sentimento no nosso íntimo e que vai nos adoecendo. Além da depressão, vai nos deixando mais ansiosos, vai prejudicando o nosso dia a dia, de como que nós funcionamos, como que nós lidamos com as pessoas. Então, são fatores de estresse importantes também, envolvidos dentro das causas da depressão. Mas o que se observa, de fato, é que as pessoas têm ficado mais depressivas mais cedo. Então, desde o início da idade adulta, até de 20, 20 e poucos anos, até 40 anos, tem sido a faixa etária de maior prevalência de depressão. Mas tem se notado aumento em todas elas. desde as crianças, que nem a gente conversou, até a população mais idosa. Tem aumentado essa prevalência de depressão, mas chama muita atenção na faixa mais produtiva. Na faixa em que, teoricamente, nós temos mais condições de produzir para nós mesmos e para a sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti